Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque o meu convidado do dia, ele é lindo, ele canta, ele dança, ele apresenta divinamente, é um grande pai de família, tem três filhas lindas, muito bem casado, com uma deusa maravilhosa, tudo que ele faz, ele faz muito bem feito. Tô mentindo, Rodrigo Faro? Oi, tudo bom, meu amigo? Oi, tudo bem, Aninha? Ah, eu tô muito feliz que você topou essa entrevista. Ah, mas como é que eu ia negar um pedido seu? Imagina, jamais, jamais, se fosse pra fazer qualquer coisa com você, eu tava dentro. A única coisa que eu não concordo é o lindo, né, porque dá uma olhada na quarentena, o que tá estragando a pessoa, né? Tá nada, tá nada, eu só tô com um pouquinho de barra por fazer, mas é chique, é charmoso. Eu tenho várias coisas que eu quero falar com você, porque assim, eu já vi algumas entrevistas suas, momentos muito emocionantes, mas tem algumas coisas que ainda ficaram como lacunas pra mim. Por exemplo, você é um cara que, assim como eu, começou a trabalhar muito jovem. Sim. Com quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar fazendo comerciais de televisão com oito anos de idade. Tava numa padaria, o cara me viu lá, falou, ah, que menino engraçadinho, eu tocava o terror, né? Eu era meio criança anã, né, aquelas crianças animadinhas, bagunceiro, era meio aparecidão. E aí, o cara me viu, me chamou pra fazer um comercial, pra fazer um teste pra um comercial. Naquela época, nos testes, iam duzentas crianças, era uma loucura. Você deve ter feito muito casting assim, como modelo. E eu fui aprovado, com oito anos de idade. Era um comercial que tinha um texto enorme, era um comercial de leite B. Olha que loucura, aqueles de saquinho ainda. E eu fui aprovado, e quando eu entrei no set de filmagem, eu falei, mamãe, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma profissão? Não, mas ela falou, é, filho. Aí eu falei pra ela, mãe, eu posso ser isso? Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, pro resto da minha vida. Ela falou, então tá, se você estudar, tiver notas boas, a mamãe vai te apoiar, e é isso que você vai ser. Mas como toda mãe, ela ficou com medo. A única coisa que minha mãe pediu, né, quando eu ingressei na carreira artística, era isso. Que eu nunca abandonasse os estudos, e que se eu tivesse, se eu tirasse uma nota vermelha, eu sairia imediatamente. E você conseguiu cumprir com a palavra com ela? Você era CDF? Você era certinho? Aninha, se eu te mostrar meu boletim, você vai dar risada. Eu nunca tirei uma nota abaixo de oito. Mentira! Eu era CDF daqueles, só que eu não era o CDF que sentava na frente, né, porque eu sempre tive a memória muito boa. Então eu tinha facilidade pra decorar. Então eu assistia a aula, eu precisava estudar muito pouco, porque eu decorava tudo, assim. Então na hora de responder, eu respondia até com as mesmas palavras que o professor explicava, era muito doido isso. E isso me facilitava muito, assim. E eu estudava, né, tanto que quando eu quis entrar na faculdade, eu entrei na USP, né. Eu entrei entre as primeiras colocações da USP. E qual foi o curso que você foi aprovado pra entrar na USP? Pra que que você prestou? Um curso que tinha oitenta e oito candidatos por vaga, na época mais do que medicina. Rádio, TV e cinema. Ó, que coisa! Eu era CDFzão, Aninha. Cara, eu tive aula com a minha mãe, você imagina? Minha mãe me deu aula de sociologia. E eu não podia ver as provas que ela fazia em casa. Você acredita nisso? Peraí, mas quando você tirava dez na prova de sociologia, o povo falava que sua mãe dava a resposta antes, né? Todo mundo falava que a minha mãe dava a resposta. A sorte é que eu tirava dez nas outras. Agora, com o tempo passou, pode contar a verdade, Rodrigo Faro. Ela dava as respostas pra você? Pior é que não. Eu tentava ver as provas dela, mas ela não escondia. Ela escondia de mim. Agora, é mais fácil ter ela como mãe ou como professora? Ah, como mãe, né? Como professora. Minha mãe era bastante rígida. Mas todo mundo amava a minha mãe como professora. Amava. Muito das coisas, da maneira de eu ver o mundo, né? De eu enxergar o mundo com esses olhos femininos, vem da minha mãe, da minha avó, porque eu fui um homem criado por mulheres a vida inteira, né? Encercado de mulheres até hoje. Até minha diretora no programa é mulher. E como é a sua relação até hoje com a sua mãe? Ah, minha mãe é incrível. Minha mãe me passou os maiores valores, os melhores valores que uma mãe pode passar pro seu filho. Minha mãe criou a gente sozinha. Meu pai morreu muito cedo. Meu pai foi vítima da bebida. Meu pai era alcoólatra. E mamãe passou uma barra muito grande cuidando da gente. E eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo, né? Eu me tornei o homem da casa com oito anos de idade. Quando eu fiz o meu primeiro comercial e peguei o dinheirinho e dei pra minha mãe, né? Quando eu recebi o cheque do primeiro comercial, eu falei, ó mãe, vai lá, compra comida, cuida da gente. Minha mãe é professora, você imagina? Minha mãe ganharia hoje um salário mínimo, né? E como ela ficou nesse dia, quando esse momento aconteceu? Ah, putz, foi emocionante. O dia que eu dei o meu primeiro cachê pra ela, eu falei, ó mãe, vai lá e compra tudo que o meu irmão quer, compra tudo que a gente quer, tudo que tá precisando. E foi incrível, assim. E quando eu fiz 18 anos, ela chegou pra mim e falou assim, filho, a partir de hoje tudo que você ganhar é seu. A mãe vai abrir uma conta pra você, o dinheiro é seu. E com 18 anos eu comprei meu primeiro apartamento, né? Então, eu já tinha a cabeça muito... Eu adquiri responsabilidade muito cedo. Eu aprendi a ser homem muito cedo. E isso, pra mim, foi muito importante. Você falou sobre o seu pai, que ele partiu muito cedo. Você fala muito da sua mãe, fala das suas filhas, da sua esposa, da família toda, mas com relação a ele você fala muito pouco. Sim. Por quê, Rodrigo? Como era o relacionamento de vocês? Bom, meu relacionamento, eu peguei a fase maravilhosa do meu pai. Meu pai era um cirurgião dentista dos melhores, protético, chamado Gil Vicente Schaeffer Faro. E um pai extremamente amoroso, um marido incrível pra minha mãe, um cara que cuidava da família, até que uma coisa chamada bebida alcoólica, que deveria estar incluído entre as drogas, porque destrói, mata e acaba com lares, com pessoas e gera violência, assim como qualquer droga. A bebida acabou com tudo, né? A bebida foi mais forte. Mas eu vivi oito anos ao lado do meu pai, oito anos incríveis, sabe? Ele sendo o meu grande herói mesmo, até começarem os problemas e eu começar a ver o que a bebida poderia fazer na vida de um homem. Então, quando eu comecei a ver algumas cenas do meu pai chegando em casa, das brigas com a minha mãe, eu ter que, às vezes, proteger a minha mãe, ou às vezes minha mãe me levava pra, pedia pra que eu descesse pro apartamento de outras pessoas, com o meu irmão, porque a coisa tava complicada. Aí eu comecei a entender o que a bebida faz na vida de uma pessoa. ou quando eu vou abraçar alguém, eu chego perto de alguém e eu sinto um cheiro de bebida, aquilo me leva automaticamente ao cheiro que eu sentia no final, quando meu pai me abraçava, sabe? Então, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia colocar um gole de bebida na boca. Nunca. E nunca coloquei. E nunca vou colocar. Qual é a coisa que você mais sente falta dele? Ah, ele era um paizão, né? Um paizão, me ensinou a jogar bola, me levava pra passear de carro. Era um cara muito bacana, um cara muito bacana. Quem conheceu meu pai sabe que ele foi um ser humano muito especial. Mas a bebida destrói tudo. E ele era um quando tava sóbrio, e outro quando tinha bebida. E morreu muito cedo, né? Morreu. Meu pai começou, separou da minha mãe, eu tinha 8 pra 9 anos, 9 anos. Com 13 anos eu tava no palco apresentando o ZY, bem bom, programa infantil que eu apresentava na Bandeirantes, e eu percebi a notícia que ele tinha falecido. Quando eu tinha 13 anos, ou seja, dos 9 aos 13, esses 4 anos, eu já não tinha mais meu pai presente. Então, ele já tava totalmente ausente, morando em outro lugar, então... Mas eu peguei a fase boa, né? Meu irmão que não conheceu esse paizão, assim. Mas eu conheci. E eu sou um cara que não precisa beber pra falar bobagem, né? Não. Você sempre foi assim, Rodrigo? Alto astral. Sempre foi de... Porque você é um cara que, onde chega, você rouba a cena. Você consegue, com a sua energia, com o seu jeito de ser, trazer as pessoas pra perto de você. Você sempre foi desse jeito? Ou foi a televisão que te fez ser assim? Eu não sei. Essas coisas é que nem... É como você, né, Ana? Essa coisa é uma palavrinha que a gente chama, né? Que é o tal do carisma que costuma se falar, né? Que ou você nasce ou você não nasce, né? Você também. Você chega num lugar e não é pela altura, não. Não é pelo seu tamanho. Todo mundo olha pra você. Não é. É por uma aura diferente, né? Que você tem, que a Xuxa tem, que a Angélica tem, que a Tice tem, que a Rê tem, que o César Filho tem, que o Mion tem, né? Que a Sabrina tem. São pessoas que... Parece que, né? Deus falou... Você tem uma missão de chegar nos lugares e levar alegria, emocionar as pessoas, brincar, trazer uma boa... uma boa energia pros lugares onde você estiver. Você vai ser um ponto de luz no meio da escuridão. Eu adoro chegar no lugar e abraçar as pessoas e brincar e divertir e tirar um sorriso, né? Quando eu consigo tirar um sorriso de alguém, alguém que tá, às vezes, irritado, bravo, eu consigo tirar um sorriso. Isso me deixa muito, muito, muito feliz, assim. De verdade. Você... Se você não tivesse a televisão na sua vida, o que você se veria fazendo? Se você não fosse... Se você não estivesse na TV, o que você faria hoje? Ah, eu acho que eu seria aqueles caras de telemensagem que fica rodando na cabeça das pessoas. Ana, eu tenho uma mensagem do Alexandre pra você. And I will always love you. Ana, você é a minha gata. Há tantos anos... Sabe, eu ia fazer aquelas telemensagens, aquelas mensagens bregas. Ia sair cantando por aí. Sei lá, ia ter uma companhia de teatro mambembe que rodaria as praças e pararia e faria show dançando pras pessoas. Sei lá, acho que eu faria um dança gatinho itinerário no Brasil inteiro. Mas você não se vê fazendo outra coisa. Por exemplo, doutor Rodrigo Faro. Não, imagina. Você imagina. Você imagina. Você imagina fazendo exame de próstata do cara para falar opa, vou ver aqui, opa, vou ver esse buraco. Agora aí, vou metendo o dedo. Atenção, segura, é três, é dois, rodando, levanta a mão agora. Não dá, não dá. Eu acho que eu ia ser um péssimo médico. Eu ia tirar sarro dos pacientes. A mulher ia falar assim, ai, Rodrigo, eu vim aqui, que eu preciso fazer um botox, a minha cara está horrorosa. Eu falei, realmente, sua cara está horrorosa. Está horrorosa. Está parecendo um palhaço, está parecendo um coringa e eu não vou botar botox nessa cara, senão você vai sorrir, vai levantar o ombro, tão esticada que você já está. Tá bom, então se não for o doutor Rodrigo Faro, você for um especialista em finanças. Em finanças? E quem? Eu ia chegar para o cara, ah, está gastando para cacete o dinheiro todo, né, meu amigo? Fica gastando com quem não deve, aí vai vir aqui no meu banco agora, querer poupar, para de gastar, porra, aí vai sobrar dinheiro. Não ia dar, Ana, não ia dar. Agora, Rodrigo, você lembra quando você começou o seu trabalho como apresentador, da sua estreia como apresentador? A primeira vez que você trocou o microfone na mão, falou assim, hoje eu começo uma nova fase. Lembro, lembro muito bem. Foi em abril de 2008, programa O Melhor do Brasil, o Márcio Garcia passou o programa para mim, e nunca mais esqueço, quando o Geleia veio, me entregou aquele microfone branco ainda, que usava na Record, e ali, cara, antes de entrar, eu lembro que eu estava nos bastidores, era um cenário todo laranja do Melhor do Brasil, tinha o cabelinho curto, né, estava chegando da Globo, cheio de incerteza, cheio de medo, e o Márcio, ele foi lá, ele fez questão de ir lá, me entregar o programa, participar do programa, e quando anunciou, começou a música, o Melhor do Brasil, com vocês, Rodrigo Faro, e eu lembro da descrença das pessoas, do tipo, puta, o cara saiu da Globo, rescindiu o contrato da Globo, o cara, era galã da Globo, o que ele vai querer virar apresentador, isso vai durar 15 dias, você ouviu muito, eu lembro que daqui naquela hora, eu, antes de entrar, eu parei, fiz a minha oração, eu falei, meu Deus, eu entrego a minha carreira nas suas mãos, o senhor sabe o quanto que eu sonhei, com isso que está acontecendo, eu só peço para o senhor, deixa eu ter o meu programa, deixa eu ter um programa, o tempo que for, mas me deixa ser apresentador para sempre, dias depois, ia acontecer a morte do Michael Jackson, depois, dias não, um ano depois, aconteceria a morte do Michael Jackson, e ali eu criei o Dança Gatinho, foi a partir daquela coreografia, foi aquela homenagem, foi quando o Michael morreu, eu estava de roupa, era o final do Vai Dar Namoro, aí a Rita falou, vou te mostrar uma coisa aí, não vai chorar, pelo amor de Deus, porque aconteceu um negócio meio chato, eu falei, o que foi? Ela falou, não vai chorar, Rodrigo, eu sei o quanto você gosta dele, eu falei, o que foi, Rita? Ela falou, o Michael acabou de morrer, e botou no telão, a imagem dele saindo naquela maca, de entrada na ambulância, eu falei, é brincadeira isso, é o Michael? É o Michael. E aí, ali eu falei, caraca, tem que fazer alguma coisa, não é possível, aí eu falei, Rita, posso fazer uma homenagem para ele? Ela falou, o que é uma homenagem que você quer fazer para o Michael, Rodrigo? Deixa a hora que se os casais beijarem, eu posso dançar que nem o Michael? Rodrigo, mas o que isso tem a ver com o programa? Eu entendo que você está chateado, que você quer imaginar, mas o que isso tem a ver com o seu programa, o casal beijar, e você sair dançando, fazer uma coreografia do Michael Jackson, eu falei, só hoje, me deixa. Ela falou, tá bom, Rita, você me foi parceira? Tá bom, pode fazer, pode fazer. E aí, quando deu o primeiro beijo, e eu fiz o negócio, o sonoplasta, o Dutra, soltou um áudio, que tinha na Record, já faz tempo, Dança Gatinho. Aí também foi outra, posso dizer que o Michael Jackson foi o meu padrinho do Dança Gatinho. Total. Eu não sabia dessa história, Rodrigo. Foi exatamente assim, exatamente assim. E hoje o Dança Gatinho é a sua marca registrada. Minha marca. É por onde você passa, acho que você deve ouvir essa frase o tempo todo, né? Na rua, no supermercado, em roda de amigos, quando vai para algum programa para fazer apresentação, para, enfim, você deve ouvir isso o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Até quando é evento coisa triste. Já gritaram Dança Gatinho comigo no entorno. Mentira, dentro de velório. Opa! Opa! No velório. Opa! É muito doido, é muito doido isso, Ana. A pessoa, ela pode estar triste, chateada, para baixo. A pessoa olha na minha cara, ela fala assim, Dança Gatinho! É muito legal. Isso não tem... O que eu não sei de você acontece? Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro nenhum que pague, não tem prêmio, não tem troféu, não tem nada. Não tem nada. Esses dias eu tive que ir na farmácia, e aí eu vi uma pessoa que me olhou e começou a chorar com a máscara, né? Aí ela falou assim, tudo que eu queria agora era poder te abraçar, tirar essa máscara e te dar um abraço, porque eu sempre sonhei em te encontrar. Eu estava no posto de gasolina, de chinelo, de máscara, de máscara. Ela me reconheceu, aí ela falou assim, como é que você me reconheceu? Se eu nem falei, eu poderia ser pela voz. Sabe o que ela falou? Pelo olhar que você me transmite alegria. E aí, como é que eu fiquei? Aí eu... não sabia nem o que dizer, assim, eu estava com a máscara, assim, eu falei, mas como é que você me viu? Só está isso aqui para fora. Ela falou assim, pelo seu olhar. É ele que me faz sorrir, que me dá alegria. Aí eu falei, então isso vale mais que qualquer coisa, não? Isso vale mais que salário, que, enfim, que tudo. Ô Rodrigo, da onde vem as suas ideias para criar os personagens, ou melhor, para fazer as homenagens a determinados artistas do Dança Gatinho. Porque você começou fazendo isso no Melhor do Brasil, trouxe para a Hora do Faro, e agora, neste período em casa, eu vejo que você vem fazendo uma série de vídeos engraçados. Sim. E um deles, que até outro dia eu mandei mensagem para você que eu achei muito engraçada, foi uma homenagem a Manu Gavassi, mas foi Manu Gavassi versão Hulk. Exato. Eu pareci o He-Man, né? Não, todo bombado, musculoso, pá, aquele cabelinho chanelzinho da Manu. Achei maravilhoso. Da onde é que vem essa ideia? Essas vontades? A minha cabeça está sempre em movimento, né? Essa quarentena está me fazendo bem no sentido de eu não estou gravando o programa, né? Então, a minha cabeça fica, se deixar essa cabeça, essa aqui trabalhar, aí eu já inventei um monte de conteúdo para a internet, inventei várias coisas aqui que eu comecei a criar, conteúdos para o meu Instagram. pra trabalhar, né? Vamos combinar que eu já vi a Vera, as meninas, está todo mundo trabalhando. A Vera é maquiadora, a Maria é diretora e cinegrafista, a Clara é editora, o meu irmão também vem, vem, cara, é o seguinte, a gente, eu movimentei a família inteira. Tá, 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 tum, tum, tum. Ai, soco. Está aqui de novo, eita que nós está bem na vida, né? Criei vários conteúdos na internet, botei o Dança Gatinho na internet, aí eu criei o Dono de Casa, que sou eu fazendo as tarefas do dia a dia, aí eu criei... rádio ou aquilo é fake? Não, de verdade. Mentira. De verdade. Você ensaia muito antes para poder fazer as coreografias? não, 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 isso é tudo na hora. Porque eu já fiz um Dança Gatinho com você, você lembra da Beyoncé? Sim, claro que eu lembro. Lembro que você conseguiu descer. Eu passei 10 dias ensaiando para dançar do lado do Rodrigo Faro, eu fiquei desesperada. Mas você desceu até o chão, né? Eu nunca dancei na vida direito, fazia uma coisa aqui, outra lá, um truquezinho aqui, um truquezinho lá. Mas igual ele faz, nunca fiz. Mas você arrasou, você arrasou, e você dançou melhor que eu, que você desceu até o chão com a perna lá do lado, eu nunca tinha visto aquilo. Abriu essas pernas, 2,15 metros de perna, e desceu, rebolando, e eu ali no meio do caminho já tinha caído já, minha perna nem esticava mais. Qual foi a melhor entrevista da sua vida? Toda vez que eu estou do lado do Silvio Santos, para mim é uma, é uma, é uma emoção diferente, né? Em 2009, quando eu ganhei meu primeiro troféu imprensa, que ligaram para mim da Record e falaram assim, Rodrigo, você acaba de ganhar um troféu imprensa. E aí eu falei, do quê? Aí eu nunca mais esqueci, o que você faz? Eu falei, eu sou apresentador. Então, você ganhou um apresentador. Eu falei, não é possível. Não é isso, você vai receber lá com o Silvio Santos. A primeira vez que eu estive do lado dele foi inesquecível, assim. E a partir desse dia foram outras sete vezes, né? E toda vez que eu me encontro com ele, é uma emoção diferente, uma emoção que se renova. Na primeira vez, ele nem sabia quem eu era direito. Na segunda, ele já sabia quem eu era. Na terceira, ele brincava comigo. Na quarta, a galera já ficava esperando o que eu e ele juntos íamos fazer, porque toda vez que a gente chamava no palco, a gente fazia as maiores loucuras, né? Eu ensinei até o Silvio a fazer uma saquelfe, né? Uma o quê? Saquelfe. O que que é isso? Ah, você não sabe o que é saquelfe? Aquela foto que você tira de baixo, assim, ó. É que eu não tenho saco pra saber o que é saquelfe. Então, eu ensinei o Silvio a fazer uma saquelfe pra dona Iris. Tá chorando? Eu tô chorando de rir. Você fez uma foto do saco do Silvio Santos. Fiz, dos nossos sacos. Agora, o que você não faria jamais na televisão? O que eu não faria? Uhum. Nossa. Nossa, até Leilão eu já fiz na televisão. Meu Deus do céu, o que que eu não faria na televisão? Eu já fiz tudo, Ana. Já deu beijo técnico algumas vezes, certo? Já? Qual foi o seu melhor beijo técnico? Foi o Cravo e a Rosa com a Leandra Leal, que é uma fofa, que eu fazia o Heitor, né, aquele do bigodinho e tal. Agora, nesses personagens que você fez, teve algum que mostrou, por exemplo, o Bumbum na TV? Mostrei, mostrei. Mostrei o Bumbum na TV quando eu fiz o Tainha, que tinha o tubarão, que ele tinha uma tatuagem de tubarão na bunda. Toda hora eu mostrava a bunda para as mulheres na novela, porque as mulheres ficavam doidas, todo mundo queria ver o tubarão, eu não falava tubarão, eu falava o tubarão, o Tainha. É o tubarão, e ele tinha um tubarão na bunda. E toda hora caía a toalha, toda hora as mulheres, ai, Tainha, deixa eu ver o seu tubarão, eu não, não, era um personagem muito legal também, que eu fiz com a Fernandinha Rodrigues, que também é uma super atriz, a gente teve uma química maravilhosa, eu fazia o Tainha e ela, a Gisele. Quem, então vamos lá, para o futuro, quem você ainda não entrevistou e você gostaria muito de ter a oportunidade? O meu sonho era ter entrevistado o Michael Jackson, mas isso eu não vou conseguir mais. Eu realizei o meu maior sonho na televisão de entrevista, que foi quando eu entrevistei a Beyoncé, que ela me recebeu no escritório dela e nós conversamos durante 40 minutos e antes da entrevista a câmera quebrou, a câmera dela. E aí eu falei, Beyoncé, eu volto para o meu camarim e depois a gente continua a entrevista, você quer voltar para o seu camarim? Eu falei, não, vamos ficar batendo papo, aí vamos ficar falando do Brasil, vamos ficar falando das coisas e aí foi a melhor entrevista da minha vida que não gravou. Ah, não acredito. Não, porque eu gravei, fiquei batendo papo com a Beyoncé quase uma hora até consertar a câmera e a hora que consertou a câmera voltou tudo para aquela entrevista tradicional, né? Hi, hi, isso aqui. Então, esse foi um momento muito especial, assim, para mim. E... eu tenho o sonho de entrevistar a Lady Gaga, encontrar com ela e fazer igual eu fiz com a J.Lo, mostrar o meu dança-gatinho para ela. Eu tive a... eu tive a vergonha alheia de mostrar o dança-gatinho para a Jennifer Lopes, ela me viu. Eu lembro disso, mas foi tão legal. Foi, maravilhoso para todo mundo, para a minha, minha cara, né? Como você se sentiu rebolando para a Jennifer Lopes, a rainha do rebolado internacional? Porque aqui no Brasil nós temos Gretchen, que você também já fez o Conga La Conga, que eu sei. Agora, o rebolado para a J.Lo, a minha musa inspiradora. deu uma vergonha, cara, deu uma vergonha, mas ela é linda demais, ela é uma simpatia. Depois eu a recebi no camarote do carnaval, né? Fiquei com ela dias aqui no Brasil. Ela é incrível, cara. Ela é uma pessoa muito legal, mas deu uma vergonha, deu uma vergonha a hora que eu estava dançando, ela me olhando, mas tudo bem. Você nunca sentiu vontade de ter um menino? Você e a Vera nunca tentaram? O menino não... Eu senti vontade. Estão pensando num quarto momento aí? Não, já fiz vasectomia, já cortei tudo, já arranquei tudo, tirei tudo. Nossa, olha o meu, eu fiz a pergunta, já cortei tudo. Já cortei tudo, já não tem, já fiz vasectomia, já não tem mais nada. Nem funcionando direito, Como você define Rodrigo Faro pai, Rodrigo Faro marido e Rodrigo Faro apresentador? Rodrigo Faro pai é o melhor papel, que é o melhor sem ser. Rodrigo Faro marido, um companheiro de verdade, de vida, de alma. e o Rodrigo Faro apresentador, um eterno aprendiz, assim. Um cara que vai aprender sempre, que nunca vai ter medo de errar e rir dos seus próprios erros. Eu acho que é isso. Rodrigo, de quem você sente mais falta na sua vida? Da minha avó. Da minha avó dica, que você conheceu. eu era a minha maior fã. Minha avó sempre foi minha maior fã. Minha avó, meus melhores conselhos, ela e minha mãe, sempre, sempre foram as minhas, as minhas mentoras, em todos os sentidos. Tudo que eu conversei na minha vida, tudo que eu aprendi na minha vida, foi sobre a ótica, foi sobre a ótica feminina, e os melhores valores, elas me passaram. Sinto muita falta da minha avó. Muita. Muita, muita, muita. É verdade que você fez implante de cabelo? Fiz. É mesmo? Aqui na frente. Mas eu sempre não sei com essa cabeleira toda. Bota uma foto minha aí, no começo, do Melhor do Brasil aí, pra você ver. Bota uma foto minha, repara o tamanho da minha testa, com o tamanho agora. Eu baixei minha testa, três dedos, tava parecendo um golfinho. Eu tinha uma testa enorme, e aquilo começou a me incomodar um pouco. Ficava, pô, parecia que eu tinha uma tela de 50 polegadas aqui na NASA. Você sempre foi um cara vaidoso? Oi? Você sempre foi um cara vaidoso? Não, não é, não, assim, eu não sou um cara que passa creme, se você vê meu joelho, minhas canelas brancas, tá tudo ressecada. Eu não sou um homem que sai do banho e passa creme, fica passando creme pro dia, creme pra noite, quer ir pro pescoço, não tem nada disso. Mas eu sou um cara que, quando eu vejo alguma coisa que não tá legal, eu falo, e aí amor, o que você acha? Faço ou não faço? Ela olha pra mim, ela tem a medida das coisas, ela fala, vai fazer merda, pelo amor de Deus. Aí a gente achou também que tava ruim mesmo, eu liguei pro médico lá, o doutor João, o doutor João Pereira, que é um craque, e aí eu fiz, baixei uns dois dedinhos de cabelo aqui, tirei um pouquinho as entradas, mas por que que eu fiz, Ana? Porque eu fiz, eu fiz enquanto eu ainda tinha cabelo, porque o ruim é você tá careca e da noite por dia você aparece com o topete do Elvis. Aí ninguém fala, mas eu nunca, eu não escondo nada das pessoas não. E recentemente eu também fiz uma blefaroplastia aqui na minha, na sobrancelha, que eu tava com o olho um pouco... Jura? Jura aqui, ó. Fiz aqui uma blefaroplastia aqui pra dar uma levantadinha no olhar. Mas é quatro dias de recuperação. Uau! E o que mais você já fez de cirurgia plástica? Nada, só isso. De plástica, só isso. Quer dizer, não é plástica, né? Aqui foi uma correção que eu tava... Uma pequena correção. É, eu tinha o olho um pouquinho caído. Mas logo, logo, daqui a pouco eu vou estar assim, ó. O que você tem vontade de mexer em você, Rodrigo Faro? Ah, quando a minha cara cair eu vou dar aquela esticada, mas eu vou esticar tanto que o pentelho vai virar cavanhaque. De tanto que eu vou puxar. Entendeu? Vou dar aquela... Aquela puxada assim que eu vou ficar... Não, eu duvido de você fazer isso. Não, eu vou nada. Mas eu acho assim, cara... É alguma coisa que você já faz? Isso aqui eu jamais faria? Ah, cara, eu não sei. Eu nunca vou dizer também... Assim, eu não vou dizer isso eu jamais faria, assim. Mas nos dias de hoje... Vamos lá, eu sei que a gente muda conforme o tempo. Mas hoje, o que você não faria? Esteticamente. Ah, mexer no nariz. Essas coisas de mexer no nariz. Botar aquelas coisas que ninguém bota pra ficar forte. Já viu que bota um negócio de músculo? Porque é super perigoso. É, não. Isso aí jamais. Isso aí jamais. E olha que eu não tenho bunda, não tenho batata. Tem lugar pra botar em planta e tinha um monte. Mas eu não gosto. Tenho medo e não acho estético. Não acho bonito. Qual é o seu maior sonho e o que você ainda almeja conquistar? Eu acho que seria uma tremenda de uma sacanagem eu chegar e pedir qualquer coisa mais pra Deus. Eu não peço mais absolutamente nada. Daqui pra frente, o que eu tenho que fazer é agradecer todo dia pelo que eu já conquistei. E pedir muita saúde pra eu aguentar o tranco de manter tudo isso. Manter essa minha agenda maluca quantidade de gravações de trabalhos agora a carreira de cantor que eu voltei agora nessa pandemia que eu não sei a hora que voltar o programa o que vai ser Eu falo um pouquinho disso porque outro dia você me mandou algumas gravações que você fez que eu fiquei encantada. Você vai levar isso adiante? Você vai voltar a cantar mesmo pra valer? Você acredita que tem até gravadora querendo agora me lançar como cantor de novo depois de velho? E você? E aí? Vamos? Bora? Eu preciso ver só o tempo, Aninha. Então, assim, o que eu te falei o meu pedido agora é saúde pra aguentar isso tudo porque se só com o programa e as campanhas publicitárias já é uma loucura eu ainda pra ajudar criei cinco conteúdos na internet no meu canal no IGTV e agora cantor porque eu tô fazendo esse projeto musical com vários cantores gravei com a Kel Smith gravei com a Mariana Rios gravei com o Felipe Araújo enfim e outras parcerias virão eu não sei se eu vou aguentar dar conta de tudo isso quando eu voltar como é que vai ser mas se eu tiver saúde garganta e força e pique vamos lá Olha saúde você tem força também sei que sim pique nem se fala Rodrigo Faro então eu só vou ficar torcendo aqui pra essa agenda começar a voltar em prática o quanto antes e você já tem alguma previsão de quando você volta a gravar o seu programa na Record? Nenhuma, Ana nenhuma eu pergunto pra eles todo dia quando que a gente vai voltar sem previsão e quando voltar talvez a gente deva ficar durante muito tempo sem plateia a gente tá fazendo essa entrevista aqui eu aqui em Itu Rodrigo Faro lá em Alphaville na casa na super casa de Rodrigo Faro Rodrigo Faro foram quantos anos de obra pra sua casa ficar pronta? porque eu tô querendo copiar a sua piscina aqui pra casa viu? Quer copiar? Eu quero dá umas ideias aqui pra você eu quero copiar a sua piscina porque gente essa piscina juro mas nenhum hotel seis estrelas no mundo tem essa piscina porque tem eu vi que tem um escotinho que você pode fazer foto olha isso gente é um lago artificial dentro de casa gente é demais olha que coisa mais linda Rodrigo você tem muito você e Vera tem muito bom rosto foram quantos anos de obra? quatro anos não só pra piscina essa obra foi mais longa porque eu lembro da gente se encontrar na hora mas eu sei como é que tá indo levava uma pata eu tô fazendo a obra depois saco de cimento e tá indo essa obra foi longa quatro anos de obra você acredita? pra fazer em agosto agora mas tá ficando super legal agora tô montando um estúdio de gravação de disco tá ficando muito legal muito legal você tá montando estúdio na sua casa? sim de televisão e de gravação de disco uau bom você tá transferindo o trabalho todo pra dentro de casa então o Romo essa pandemia ao pé da letra exatamente quando você vier aqui quando tudo isso passar você vai vir aqui você vai nós vamos gravar umas coisas aqui vou botar você pra cantar comigo eita não Rodrigo Fábio olha me pede pra dançar me pede pra falar me pede pra fazer qualquer coisa menos cantar meu amigo a tua amiga que não canta mas nem no chuveiro só canto pro meu filho é verdade eu morro de vergonha eu canto mal pra caramba eu canto muito mal muito mal eu acho que nem o Pro Tools me aguenta aguardem eu vou botar a Ana pra cantar vocês vão ver olha não vai conseguir não vai dar certo eu vou te fazer visita vou querer ficar no seu quarto de hóspedes com esse closet gigantesco quero tomar banho de piscina na sua casa quero fazer um monte de coisa mas cantar eu acho que não vai não vai você tá rindo você tá rindo não vai dar certo não galera eu comecei esse vídeo aqui sem fazer uma coisa que todo mundo sempre me fala preciso pedir pras pessoas se inscreverem no canal é muito fácil hoje tivemos aqui Rodrigo Faro ele abriu o coração pra gente foi um fofo deixa aqui nos comentários a parte da entrevista que vocês mais gostaram e por favor se inscreve dê esse presentinho aqui pra gente pra poder mostrar pro meu amigo aqui que eu vou receber a placa de um milhão de inscritos falta muito pouco Rodrigo eu tô quase chegando lá se Deus quiser com esse teu vídeo aqui eu bato um milhão agora vai bater com certeza isso merece merece tudo esse sucesso na TV sucesso na internet sucesso em tudo que você faz obrigada Rodrigo olha do fundo do coração muito obrigada viu muito obrigada mesmo pelo bate-papo quero poder fazer isso mais vezes com você ou via internet como a gente tá fazendo aqui ou quem sabe pessoalmente se você me convidar eu posso mostrar sua casa posso mostrar sua piscina pode pode né claro que pode o Rodrigo Faro vai me chutar de casa porque eu adoro ficar dando sabe aqueles como é que você fala bombinha dentro da piscina tem lugar pra dar bombinha aí? a vontade o fundo é de areia pode fazer o que você quiser mas qual que é a profundidade maior porque a pessoa quando dá bombinha ela chega lá é grande né não pode ser muito raso senão a gente se quer muito disso você vai adorar obrigada galera muito obrigada pela participação de vocês por estarem junto com a gente aqui no canal um beijo grande e até o próximo vídeo caramba caramba